O plano A é o que dá maior segurança até para o orçamento do ano que vem, que é o que o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende. Tem até um vídeo dele aí curtindo. Vamos ver o que disse o próximo ministro da Fazenda sobre a posição do STF e PEC. É importante para o país apostar na boa política, na negociação, na institucionalidade, para a gente dar robustez para a política econômica que vai ser anunciada e que vai aplacar os ânimos e mostrar que o Brasil vai estar no rumo certo a partir do 1º de janeiro. Agora, esse movimento do Supremo, que, repito, se alguém aqui discorda, pode falar, mas eu entendo que esse movimento do ministro Gilmar, primeiro, é monocrático, mas será confirmado pelo pleno. E, dois, ele garante o Bolsa Família, especificamente, porque ele fala lá em renda mínima, é bem claro, o língua é renda mínima, não mexe com o teto, vale os quatro anos. Então, é como se o Supremo, através dessa decisão, tirasse um peso das costas do PT, do presidente Lula, na negociação com o Lira. O Supremo lesislou, na ausência do Congresso, o Supremo lesislou diante da necessidade do povo brasileiro. Nós não podemos olhar o Bolsa Família como uma necessidade de cumprimento de promessa do Lula. Que não era, era do Bolsonaro também. Era do Bolsonaro também. Independente de quem fosse eleito. Independente, isso é uma política que o Brasil precisa fazer. Matar a fome e a ignorância. Ela pode, não, a gente tentar perpetuar ela, vamos gerar renda, vamos buscar recursos, mas agora não dá para discutir quem é o pai, quem é o filho, quem é o avô. E descomprime a negociação com o Lira ali. Sem dúvida, Amadeu. Agora, me chama a atenção como o Congresso age de duas maneiras. Uma, quando era na eleitoral, antes da eleição. E outra, quando eles já garantiram a reeleição. E é porque, se essa discussão, ela fosse anterior ao ano de outubro... A mulher teria sido aprovada. Meu amigo... A PEC e Kami Ká saíram para aprovar isso. Unânime, unânime. Agora, a expressão não é descomprimiu a negociação. É barateou a negociação. Barateou, porque ainda tem preço. França? Isso tirou o poder de barganha do Arthur Lira, porque, inclusive, se comentava que ele estaria ali negociando votos em troca de cargos na gestão Lula, inclusive no Ministério da Saúde. Então, com essa decisão do STF... Olha, é Ministério da Saúde e Codevast. Isso. Era, assim, o Lira... Não só o Lira, né? O grupo lá. É o Saúde com Codevast. E agora dificulta mais a Poliana. É, Amadeu. Mas, assim, no fim das contas, eu concordo com o Silas, né? A negociação vai continuar... Barateou. Se não der os dois, mas pelo menos um vai ter que sair. Que graça não vai sair, viu, Amadeu? Agora, tem mais um ponto que a Raniele vai trazer para a gente, que também pode ser lido como uma vitória para o presidente Lula, Raniele. Que foi o Supremo tornar o orçamento secreto inconstitucional. É, mais uma vitória para ele, né? Duas decisões do STF que já beneficia de cara o governo eleito. Essa decisão que foi tomada, finalmente, hoje, né? Depois de três tentativas, por seis votos a cinco, o STF tornou essas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, pela falta de transparência, inconstitucionais. Ou seja, o STF, que está cumprindo ali o seu papel de dizer o que é ou não constitucional, já determinou, então, decisão do judiciário se cumpre, mas a gente sabe que essas emendas, elas beneficiavam exatamente os parlamentares que fazem as leis. Então, nada está morto, viu, Amadeu? Apurei que, apuração que eu fiz com uma fonte lá de Brasília, que o Congresso já está trabalhando para aproveitar os R$ 19,4 bilhões que foram reservados para o orçamento secreto do ano que vem. Então, tudo indica que esse valor não vai para outra área, não vai para os ministérios, como alguns dos deputados do Piauí, né, com quem eu conversei, especialmente os do PT, Regiane Dias, Merlando Solano, me disseram aqui que agora sim, né, esse recurso deve ir para os ministérios, que está tirando essa prerrogativa do Congresso, levando, de fato, para o Executivo, mas o que eu já apurei é que, na verdade, esse valor deve ir para as emendas de bancada e comissão. Mais seguro e mais constitucional, né? A emenda de bancada, elas são claras, as bancadas participam, geralmente, são emendas sonhadoras, elas dificilmente se realizam, né, elas dificilmente se realizam, é muito no papel, muito na ideia. É muito melhor do que como está hoje. É, hoje é uma imoralidade, hoje é incondicional e imoral. Aliás, o Supremo, esse final de semana foi muito bom, primeiro a decisão da Bolsa Família, né, da renda mínima, depois a história, agora, do orçamento secreto. Só não deu certo a do Cabral, que é do Cabral. É, aí já é outra história. Mas, para situar, por que a gente falou que é positivo para o governo Lula? Porque ele sempre criticou essas emendas, ele disse que é a favor das emendas parlamentares, mas não as secretas. Agora, sabe o que eu estou pensando aqui, Ari? Sim. Os quatro anos do governo Bolsonaro, o relator teve as emendas, né? Emenda de relator. No ano depois do Piauí. E olha que o Marcelo ainda tentou refazer lá o... Fez o caminho, né? Um projeto de resolução na sexta-feira. Aí, nós que é o relator do Piauí, deu erro. Mas o Marcelo foi o relator do secretão. Foi, foi, foi. Foi um ano aí. O Marcelo foi o senhor secretão. Não, ele era relator, ele era presidente. Ele era presidente. O relator manda mais. Muito mais, muito mais. O relator manda mais. É, França, na hora do... Deu erro? É, mas Amadeu, de fato, não tinha como... Será? Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, para a Poliana e para você, França. Será que aqueles projetos que ele falou, do hospital, para a Terezinha, as coisas que ele falou para a Terezinha, atrapalha ou não atrapalha? Não, não, não. Acho que não. Não atrapalha. Eu acho que ele colocou aquilo no orçamento. Isso, exato. Na peça do orçamento da União. Que é o que o Piauí precisa brigar para participar. O Estado do Maranhão participa do orçamento. A gente só emenda. A gente tem que estar dentro do orçamento, não só com emendas, mas com a participação efetiva no orçamento. E consegue isso ali, tendo diálogo direto com os subrelatores, de todas as áreas. Aí, nesse ano, por exemplo, só teve um, que foi a senadora Liane Nogueira, que ficou nessa área da mulher. Agora, também, o fim do orçamento secreto, quer dizer, a gente não sabe se mecanismo outro possa ser criado para frente. Mas, também, é uma arma a menos na mão de Lira, Ari. Sim, sem dúvida. Ele é um dos maiores defensores e estava usando a continuidade do orçamento secreto na mesa, junto com Lula. Ele colocou, era um dos principais pedidos dele. Ele era que isso fosse mantido, porque você bem já explicou, ele e os deputados do Centrão eram os donos do orçamento secreto. Eu ainda acredito que, na conversa das negociações, ele ainda vai encontrar um corredor. Lira, tem que... Eu também acredito. Eu também acredito, porque houve até aquele mal-estar entre o Lula e o Lira, de que o Lula estaria ali agindo nos bastidores para tratar com os ministros do ECEF, para que ele, de fato, barrassem esse tipo de orçamento. Eu acho que o Lula não vai querer se indisponver, porque o PT já declarou apoio à sua reeleição. E outra coisa, são quatro anos de mandato. É, Amadeus. E o PT tem, juntando todo mundo aí, tem 130 deputados do lado dele. Para compor essa base aí de 280, 300, que é um mínimo, tem que juntar gente dos partidos aí do Centrão, não tem jeito. E para juntar gente do Centrão, tem que dividir poder. Até para conseguir espaço, Amadeus, na mesa diretora, nas comissões, o PT não tem quase nada, mesmo sendo a segunda maior bancada. Agora, Amadeus, só uma última apuração sobre a questão da PEC, é que essa possibilidade para as emendas de bancada, e relatou esse valor, esses quase 20 bilhões, é uma possibilidade. A outra possibilidade é eles colocarem já, inclusive, em uma PEC, um outro tipo de emenda para que eles consigam... É o corredor que eu estou lhe dizendo, minha filha. Exato. Pode ir para a emenda individual, pode ir para tudo. Aí vai surgir o corredor. Emendas para... Porque aí vai estar na Constituição, como eles vão declarar inconstitucional, uma vez que vai estar na Constituição. Eles fazem uma PEC e aprovam. Exatamente. Eles fazem uma PEC e aprovam. Que foi aprovado na sexta, já era uma tentativa de tornar as emendas do orçamento secreto mais próximas do que são as emendas do... E ali tinha voto para passar como PEC. Tinha. Tinha. E tinha voto para passar como PEC. Maioria absoluta. E, Amadeus, eu até lembro que você falou assim na sexta. É, pelo que eu li, os dois ministros que faltam devem constitucionalizar. E até o posicionamento do Ricardo Lewandowski... Levava a entender isso. Exatamente. Elogiando para... Mas o problema foi o enrosco do Lira com Lula. Exato. E aí, ah, peraí, assim também é faca no pescoço? Não. E aí o Supremo... Aliás, foi o melhor caminho essa questão da inconstitucionalidade. O melhor caminho. Porque é inconstitucional mesmo. É, pronto. É inconstitucional. E vamos agora para o encontro, a conversa Lula WD. Pois é. Lula WD, WD Lula. Que encontro, que conversa é essa, Ranieri? Estava marcada para o fim de semana, não deu certo. Agora, a expectativa é de hoje, viu, Amadeu? Acabei de falar com uma fonte que está em Brasília, também outra fonte. E essa minha fonte disse assim, olha, a expectativa é que esse encontro ocorra hoje lá no hotel em que Lula está hospedado. E eu reforço aqui a apuração que eu trouxe na texta que você, que passou muito bem aos telespectadores, Amadeu, dizendo. É uma fonte, né, próxima ali, um interlocutor de Lula, disse o seguinte. O Elton Dias só não será ministro no meu governo se ele não quiser. Então, hoje ele deve decidir para qual pasta o interlocutor escutou isso de Lula. Foi o Lula que disse. O Elton Dias só não será ministro no meu governo se ele não quiser. Há possibilidade, que eu apurei, do desmembramento da pasta do planejamento. É uma possibilidade. Agora, o planejamento serão... Exatamente, terão 37 ministérios, né, como o Rui Costa anunciou. E o Ministério da Economia vai ser agora dividido em 4, né, porque 4 ao invés de 3, porque o planejamento vai ser dividido. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade é o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse é mais real, viu, meu filho? É, sim, são as minhas apostas. Agora, eu quero dizer uma coisa. Mas, essa história, o Silas é, sabe disso, essa história de que, ah, tem mais ministério, gasta mais, tem... O Guedes, ele juntou fazenda, indústria e comércio, administração, planejamento, aí juntou tudo ali. Aí criou secretaria de planejamento, ele criou vários ministérios e ele era o ministro dos outros ministros. Com as mesmas estruturas, não é isso que vai dizer a quantidade de ministérios, se haverá mais custo ou menos custo para o Estado. O Estado, que eu digo, é assim, custei a manutenção de órgão público. Não é isso. O que vai dizer a dotação que o governo vai fazer para cada um deles. Eu sou alta, eu compreendo isso, agora eu sou contra, porque número elevado de ministérios cheira a farra. Cheira a farra. Não, isso passa, é o entendimento que passa para as pessoas é esse. O entendimento que passa para as pessoas é esse. Você quer opinar, Fala, na hora que eu falei do Paulo Guedes? Mas, se for para votar o Hélito Dias, tem que aumentar um mesmo. Olha, mas, eu me lembro... Aí pode, né? Aí pode. Você lembra quando criaram o Mirim? Qual? Mirim. Ah, de banco? Não, o Fernando Henrique Cardoso, pressionado pelo Antônio Carlos Magalhães e Pelugo Napoleão, em 2001, criou, 2001 para 2002, Ministério das Relações Institucionais, para acomodar o Freitas Neto, que era senador. Ah, eu lembro. E virou ministro. Não morreu ninguém, liberal, não sei o quê, e o Freitas foi um bom ministro hoje. Ajudou o Fernando Henrique a passar os projetos. Acho isso... A Pidal, Amadeu, são 16 partidos que estão com o Lula muito aliado para abrigar. Inclusive, eu tinha também feito uma apuração ainda lá em Brasília, que, por exemplo, o Renan Calheiros, né? Ele vai indicar o filho dele, o Renan Filho, que foi eleito senador. Na Minas e Energia. Exato. Também, a indicação do MDB na Câmara, não vai ser o deputado Isnaldo Bulhões, que era o cotado, mas vai ser outro deputado do MDB que vai para o Ministério. E o Alexandre Silveira, na infraestrutura, que é do PS dele, também está praticamente confirmado. E o Jader Filho, que é o filho do Jader Barbalho, senador do Pará, irmão do governador do Pará, é o Jader Barbalho, também deve ocupar uma pasta. Pois é, a gente está vendo aí os estados contemplados, não é não? Eu ainda acredito que o Elton pode ir para a integração ou planejamento, por conta, inclusive, daquele projeto do Bolsa Família 2.0 dele, que é o que o Silas mencionou um pouco atrás. Um pouco atrás, ele disse, olha, fome, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Mas aí, além de dar o peixe, você precisa ensinar a pescar, que é esse projeto que ele está desenvolvendo, inclusive com a...